A Globo resolveu apoiar Bolsonaro, é isso? Tá fazendo propaganda no Jornal Nacional de que vai ter corte de impostos e diminuir a arrecadação? Vai reeleger o cara desse jeito, hein? Bom, essa notícia foi sugerida pelo Dedo Mindinho renegado pelo Lula. Obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo aqui aos nossos vídeos. Se você gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é isso aí mesmo. Saiu no Jornal Nacional ontem, aparentemente, eu não assisto esses jornais da Globo já faz um tempo, mas é justamente o pessoal chorando e dizendo que não, que corte de impostos e taxas federais sobre diesel e gás vai provocar queda na arrecadação. Gente, pelo amor de Deus, vai ocasionar mais dinheiro na mão das pessoas, menos imposto é melhor, imposto é roubo. Você acha que é melhor botar dinheiro na mão de político? Como assim? Olha a ideia dessas pessoas de querer criticar queda de arrecadação. Queda de arrecadação é ótimo, é mais dinheiro na mão das famílias, dos pais, dos filhos, das pessoas. Ah, mas esses impostos são impostos sobre empresas. Meu amigo, quem paga imposto é consumidor final. No final das contas, quem vai pagar é sempre quem consome. Porque quem não consome, quem só transporta aquilo, a indústria que fabrica o gás e transporta e vende no posto e coisa e tal, ela não consome. Então, ela recebe o imposto, ela vai ter que repassar no preço, não tem jeito. Não é que ela possa escolher entre repassar e não repassar, ela não tem escolha, ela tem que repassar no preço, senão vai à falência. No final das contas, quem paga é quem consome a gasolina, quem entra, bota a gasolina no carro, quem bota o diesel no caminhão e sai andando com ele. Então, no final das contas, é isso. Ou bota o gás no carro e vai consumir aquele gás. É você que paga o imposto. No final das contas, é sempre isso. E aí, o pessoal chorando que você vai ficar com mais dinheiro no bolso. Olha que coisa, né? Eles preferiam que você desse esse dinheiro pra político. Caramba, a Rede Globo vai enger Bolsonaro desse jeito. Pô, eu tô achando que realmente é impressionante esse negócio. Eu não entendi a lógica dessa reportagem, a não ser que a Globo realmente esteja dando o braço a torcer e esteja resolvendo realmente embarcar no barco do Bolsonaro. Vamos ver se vai nesse sentido mesmo, né? Bom, vocês sabem, o barril de petróleo tá realmente subindo muito de preço. Isso, inevitavelmente, vai aumentar o valor da gasolina, do diesel, de todos os combustíveis. Eu não sei em que momento isso vai acontecer, mas fatalmente vai acontecer. A gente vem de um período em que o gás e o petróleo diminuiu bastante e agora voltou a subir, não tem jeito. A economia tá reaquecendo no mundo todo após a pandemia. Então é natural que esse tipo de coisa aconteça e vai subir mesmo o valor de gasolina e diesel, não tem jeito. A inflação, meu amigo, se vocês não estão sentindo inflação aí, você pode ter certeza que ela vai acontecer. Mas lembra, o problema da inflação não é o fato do diesel ou da gasolina estar mais caro. O problema da inflação é os auxílios emergenciais aí, é o governo imprimindo dinheiro, jogando dinheiro na sociedade, é os montes, pagando as próprias contas. Isso é que gera inflação. O fato de estar reaquecendo a economia, do petróleo estar mais caro ou mais barato, isso é curva da oferta e da demanda. Tem subida mesmo, sobe em algumas situações, cai em outras situações, mas no final das contas isso se equilibra no próprio mercado. O que causa a inflação, o que causa aumento de preço generalizado em todas as áreas é justamente a impressão de dinheiro pelo governo. E o governo não para de fazer isso em momento algum. É impressionante. Esse é o grande erro do Paulo Guedes e do Bolsonaro, continuar com esses auxílios, continuar com esse tipo de coisa. Eu entendo que esses auxílios são muito positivos para eles se reelegerem ano que vem. É verdade, com auxílio é praticamente certo que Bolsonaro se reelege. Praticamente certo não. Eu acho que hoje já está praticamente certo, independente de auxílio ou não, mas com auxílio ficaria muito mais tranquila a vitória ano que vem. Agora, o problema disso é que isso vai envenenando a economia. É o velho dilema da democracia. Os políticos tomam decisão visando as próximas eleições. São decisões que são positivas no curto prazo e dar dinheiro para todo mundo é uma coisa positiva no curto prazo, mas que é um problema que causa sérias consequências a longo prazo. E aí, a longo prazo, não precisa se preocupar, porque daqui a pouco vai vir outro presidente aí, Bolsonaro mesmo ganhando em 2022. Em 2026 já vem outro presidente, é o problema desse outro presidente aí que foi entrar a partir daí. Essa é a falha grave da democracia, é o problema central da democracia, que o Hans-Hermann Hoppe fala lá no vídeo dele, Democracia, o Deus que falhou. Você tem essa questão de trocar a líder. Isso acaba gerando um incentivo para medidas positivas a curto prazo e negativas a longo prazo. E isso acaba destruindo a economia inevitavelmente. Então, é isso daí. O Bolsonaro, inclusive, respondeu a essa reportagem do Globo. Ele colocou aqui um quadrinho com todos os impostos zerados ou reduzidos pelo governo federal no governo dele. Então, ou seja, no final das contas, ele está adorando essa propaganda gratuita que a Rede Globo está fazendo dele e qualquer brasileiro, qualquer pessoa, vai gostar desse tipo de coisa também. Esse negócio de arrecadação, aumento de arrecadação, só ajuda político, só ajuda o governo. Não tem por que fazer isso. Se o governo é um governo para o povo, ele tem que cada vez mais diminuir impostos. Não tem por que aumentar a arrecadação. Não tem lógica nenhuma nisso. Só socialista gosta desse troço de aumentar a arrecadação. porque eles enxergam a visão justamente de que eles podem escolher melhor o que fazer com o seu dinheiro do que você. Ao invés de deixar na sua mão para você fazer caridade no que você acha pertinente, para você poupar no que você acha pertinente, para você gastar naquilo que você precisa, eles acham que eles, pegando esse dinheiro, eles conseguem tomar essas decisões, investir esse dinheiro da melhor forma, ao invés de você, o que absolutamente é falso. Eles simplesmente não têm informações para tomar essa decisão. Isso assumindo que eles fossem pessoas honestas que realmente tomassem a decisão pensando no que é melhor para você. O que também não é verdade. Eles também têm o interesse, lógico, de tomar as decisões pensando no melhor para eles. É sempre assim que funciona a coisa. Mas então quer dizer que a Rede Globo está querendo ajudar Bolsonaro, está fazendo propaganda? Não é bem assim. A gente sabe que, no final das contas, não é essa a ideia deles. Eles estão falando essa notícia para os funcionários públicos. Eles estão dando essa notícia para a máquina pública. Eles querem que a máquina pública, que o Estado em si, se revolte contra Bolsonaro. A Rede Globo, vocês sabem, está tentando já há algum tempo, junto com a oposição, junto com a STF, quebrar a popularidade de Bolsonaro, fazer o povo se voltar contra Bolsonaro. Mas já estão jogando a toalha, não conseguem fazer isso, já tentaram de tudo, tentaram colar qualquer tipo de propaganda negativa que você possa imaginar, desde genocida até corrupto, até não sei o que lá, e nada disso cola. Então eles estão partindo agora para o plano B, ou para um plano C, ou sei lá qual o número do plano deles lá. Eles querem jogar o próprio Estado contra o presidente. Porque, veja, para quem está nos níveis intermediários de chefia do Estado brasileiro, essa notícia é ruim, ou seja, significa que vai ter menos orçamento, vai ter menos dinheiro. Lembra? O Estado existe para roubar, para parasitar a sociedade e dar dinheiro na mão do pessoal que está no Estado. Os políticos e funcionários públicos de alto escalão, esses que têm que receber a grana. E agora eles estão tendo a notícia de que talvez vão receber um pouco menos, porque Bolsonaro está reduzindo imposto. Então, reparou a ideia? Não é que a Globo esteja fazendo isso como um elogio para Bolsonaro. Ela sabe que, para a população em geral, isso é uma boa notícia. O problema é que ela já tentou mudar a ideia da população em geral e já viu que não consegue. Eles querem agora forçar a ideia com o funcionarismo público, com os funcionários públicos, com a própria máquina estatal, jogar estes contra Bolsonaro. É a exata mesma ideia que a gente viu sendo feita pelo Santos Cruz e pelo Lula. Eu comentei sobre isso no vídeo passado, deles falando sobre o exército, não sei o que lá, como Bolsonaro está subjulgando o exército, não sei o que lá, que o exército não é bolsonarista e não sei o que lá, praticamente pedindo para o exército se rebelar. O que eles querem é justamente colocar o governo contra Bolsonaro para tentar minar o poder desse, tentar minar a capacidade dele de gerenciar o governo como um todo. E quem sabe conseguir com isso algum tipo de revolta que leve à queda do Bolsonaro, que pelo menos tire o poder dele de alguma forma. ou seja, eles estão claramente procurando um golpe. É um desespero realmente, porque a Rede Globo falando esse tipo de notícia, ela sabe que para a população em geral isso é algo extremamente positivo. É que não resta ela outra alternativa que não seja dar um golpe. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.